É a revoada do Pedrão, 022 Olha como é que ela desce Anda todo dia me implorando pra ser minha Miss Finesse Esconde o olho da maldade dentro da sua Juliette Uma bunda faz click-click Tipo uma droga me deixar meca Grave bate e ela desce Essa parte me olhou e deu um zoom Escuta o meu som, rebolou o bumbum Cheirando o baile, royal salou Fake com sede, só tomando a p*** Então sai daqui que eu não coloco um p*** Ela viu minha navi que os dão um tour De duzentos cavalos com a tropa, fake não cola Dentro do boot guardando esses dólares Cole e tem Jordan, Nike, doze e mola Banco recaro dentro do Corolla C2 é minha tropa, invejoso enxerga como escola Ela escolhe e me olha Nem entrou na piscina e se mole Próxima noite viajando em XJ Até quando eu sabia o valor das notas Toda delícia só faz uma corda Look mais reggae Várias bagulho intocada dentro da baggy Bic de gringo tô com drape Placo de dólar infinito Bic ladrão rouba a cena É revoada do patrão Bic ladrão rouba a cena É revoada do patrão Bic ladrão roubando a cena Rico bem novo e cheio de jeans Vivendo um filme de ação Intensamente a base de whisky Grupo pra todo lado, meu nome passa esse crime Vejo ainda uns p***s querendo o meu feat Segura essa emoção Só fecho com o speed check do C2 A ilha com a beat trajada de Adidas Eu de Nike Ela com o Easy Eu com o MX No meu pé Ainda trouxe as amigas pro speed Já tô vendo a maldade no ar Aquelas crocância mais pra frente Vem pode soltar A putaria E vai começar Troca na party bocana Eles tentam, mas não adianta Eu tô cash na minha bela Mas eu lembro de tu quando eu tava bela Tô com a minha tropa Nem tenta trocar com a minha choppa Melhor você trocar tua rota Eu sei que a gente incomoda Fala pra sua amiga Bibi Que ela tem uma bunda bibi Que ela se dá aula no titique Toque Que pega um noto de dor BLOCK Eu te dou block Entro no quarto pensando no fuck Aproveitar é seu dia de sorte Faço academia e ela me deixa forte Mas a vez não esquece Toma Pandora e Hermex Gosto do jeito que cê desce Mas é igualzinho outras sexes Revoada do patrão geral no luxo Combo que eu dê luxo O isque desce sobe o lucro Sem ligar pro custo Olha como é que ela desce Andar todo dia me implorando pra ser minha Miss Finesse Esconde o olho da maldade dentro da sua Juliette Com a bunda faz click-class Tipo uma droga me deixar meca O grave bate e ela desce 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 Eu não aguento mais essa droga Desce Feche